Eu já sonhei contigo e acordei chorando porque não era real, sabia? Cara, falando em sonho, noite retrasada, eu sonhei que Matheus terminava comigo. Noite retrasada. Eu culpo esse livro aqui, tá? Aquelas, né, surtada. Não, mas sério. Cara, eu sonhei que ele... Olha só como que eu sonhei. Eu sonhei que eu tava de boa escrevendo roteiro, tá? De boas aqui, no meu escritório, escrevendo roteiro. Ele abriu a porta e só falou assim, nossa, eu não aguento mais, quero terminar. Aí eu peguei e falei, engraçado, tá bom, amor. Continuei voltando no roteiro, achei que ele tava me zoando. Ele falou, não, é sério, eu quero terminar, já arrumei minhas coisas, aí tu decide como que a gente vai fazer com a casa, se vai ficar meio a meio, se vai pagar a minha parte, como que a gente vai fazer com o carro e tal. E aí eu falei assim, o quê? Aí ele falou isso. E eu não me lembro nada do sonho. Me irrita, porque eu queria lembrar o que aconteceu. Você acordou assustada? Não, eu acordei puta. Acordei puta nas minhas carças, isso sim. Assustada, não. Acordei puta. A hora que eu acordei, eu olhei pra cara dele, vontade de dar na cara dele. Falei, eu vou te puxar no pescoço. Fincar minha unha nesse pescoço. E eu só lembrei de contar pra ele bem depois, tá? É, fragmentada. Nada mal, ele falou, claro. Aí ele pegou, ele ainda teve a audácia de responder assim. Quando eu contei pra ele, né, ele teve a audácia de responder assim. Ai, é mais fácil tu fazer isso do que eu. Eu falei, o quê? Ele falou, é, é mais fácil tu. Verdade, claro. Claro, gente. Palhaçada, cara. Bel, faça o que for preciso. Não terminei nunca, fim de papo. Pior que a gente nunca teve. Na verdade, o Matheus já terminou comigo, né? Tem essa grande história, que ele já terminou comigo por 12 horas, mas terminou. Se liga, fica ligada, hein? Se liga. Vou lá, se cu. Cara, como eu já contei essa história. Já contei, mano. Olha o surto do pessoal pedindo pra contar. Cara, resumindo, tá? A gente tinha três anos de namoro. E eu lembro que em dezembro, de determinado ano, eu falei para Matheus que ele estava estranho. Eu tinha percebido ele estranho há umas semanas já. Perguntei se estava tudo bem. Ele falou, está tudo bem. Nada demais e tal. Beleza. Janeiro passou, fevereiro, fevereiro, fiz a mesma pergunta. Achei ele estranho. Perguntei. Como tu estás? Estás meio estranho? Estás meio isso? Meio aquilo? Essas 12 horas foram tensas. A pô falou. E aí, eu comecei a ficar maluca. Porque ele me falava que estava tudo bem, mas eu via que não estava. Ele estava com algum problema que ele não queria me falar. Isso estava afetando o relacionamento? Porque tinha a ver comigo. Eu percebia que ele estava diferente e tal. Teve um dia que eu já cheguei e peguei... Sim, nem perguntei se estava tudo bem. Falei para ele assim, vem cá, tu está me traindo? Por quê? Tu está falando que está tudo bem há três meses. Tu não está... Claramente não está tudo bem. Eu não sei qual o teu problema. Eu não sei o que está acontecendo. Se tu não fala, não tem como a gente resolver isso. Que eu não tenho bola de cristal. Aí, ele pegou e falou que... Ah, não. Que ele só... Ele falou outras coisas que eram problemas que não tinham a ver com a gente. Não vou também expor. Mas que estava tudo bem em relação a mim. Um mês depois, me mandou mensagem desesperado falando que queria... Por mensagem. Tá? Falando que queria terminar. Que não estava se sentindo mais feliz. não sei o que, não sei o que. Daí, eu peguei e só respondi assim. Pois tu vem aqui em casa que a gente vai conversar pessoalmente. Que eu não vou aceitar tu terminando por mensagem comigo depois de três anos. Tu vem e fala na minha cara. E a gente conversa igual dois adultos. Né? Dois adultos. Eu sei que tem gente que não tem problema em terminar por mensagem. Mas eu tenho. Então, muita luta. Aí, ele veio. Ele veio. Aí, ele falou assim, não, porque eu vou... Como é que ele falou? Ele veio de carro e eu lembro que ele pegou e falou assim, ah, eu vou aí te buscar, a gente dá uma volta e a gente conversa. Eu falei, não, não quero dar volta. A gente conversa no carro mesmo, já, já pega minhas coisas, traz minhas coisas, não sei o que que tinha lá que eu falei, traz. Eu estava transtornada, gente. Eu estava transtornada. Porque eu estava muito mal pelo fato dele do nada ter terminado comigo. Mas eu estava muito mais puta do que mal. Sabe, eu estava indignada. Indignada. Tá? Beleza. Nesse meio tempo, eu peguei, fui lá falar com ele, tal, tal, tal. Ele tinha terminado. O que que eu fiz? Eu surtada já. Arquivando foto. Eu já estava assim. Arquivando foto, falei para minha mãe, falei para a família inteira. Ó, Matheus terminou comigo, tá? Não quero que seja mencionado o nome dele nessa casa. Falei para os meus irmãos. Meus irmãos queriam ir lá falar com o Matheus para ver o que aconteceu. Tá? Davi, inclusive, foi. Davi, ele é ciumento. É o jeitinho dele. Minha avó, Vosélia, perguntou o que que eu tinha feito. Que a Vosélia, eu me conhecia. Ela perguntou e falou assim, por que que tu fez que ele terminou? Daí, quando eu expliquei o que aconteceu, ela falou, nossa, não esperava. Não, que absurdo ele ter feito isso, não sei o que, não sei o que. Aí, ela obviamente ficou contra ele. E aí, eu que não sou bomba nem nada, já estava como? Vendo contato. Porque eu não sou palhaça. Eu estava triste, mas eu também não ia ficar triste sozinha. Né? Porque quem está desesperado faz dessas, né? Daí, eu já fui o quê? Respondi vários contatinhos, já que tinham me mandado mensagem. Ex. Ex meu, ex contato meu que tinha me mandado mensagem. Já respondi. Foi muito engraçado. Três anos depois da mensagem que foi ignorada, eu respondi, opa, tudo bom? Tranquilo? Gente, eu estava com medo do evento Bel Solteira, para eu falar. Aí, é isso. É isso. Já estava fazendo meus corres também. Estava na merda, estava triste, horrores. Chorando igual uma cadela desmamada. Mas também, não estava morta, né? Enfim. Aí, Matheus, isso tudo antes do Matheus vir, tá? Mas ele já tinha falado que queria terminar, então não sei o quê. Aí, quando veio aqui, a gente, eu falei, tá, o que aconteceu e tal? Ele falou, ah, não estou mais me sentindo bem, acho que, enfim, é melhor, mas eu não queria terminar, queria um tempo. Queria um tempo para eu assimilar as coisas, que não sei o quê, não sei o quê lá. Aí, eu falei assim, tá, o tempo, até a gente continuar tendo o namoro, é até amanhã. porque eu não vou esperar e ficar nesse sentimento por meses e meses porque não é justo, sabe? Não é justo. Assim como ele concordou também que não era justo. Eu falei, cara, é um sentimento horrível porque tu nunca sabe o limite da coisa, tá ligado? O Ross. Tu nunca sabe o limite da coisa. Eu não sabia se eu poderia falar com outras pessoas, se eu poderia sair com outras pessoas, tá ligado? Eu não sabia. então eu falei para ele assim, é o seguinte, tipo, esse tempo pode ser até amanhã no máximo, tá ligado? Até amanhã no máximo, porque eu não vou ficar esperando para continuar a minha vida. Eu não vou continuar nessa, tá ligado? E eu não sou uma pessoa que consegue ficar semanas sofrendo, gente. Eu não sou, eu não nasci para isso, entendeu? Não nasci, de verdade. Tipo, não consigo. Aí falei isso para ele. Aí ele falou assim, não, tudo bem, eu concordo e tal, daí amanhã a gente se fala, no fim do dia, blá, 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 blá. Beleza. Ele foi embora, ele ainda fingiu um choro, tá? Porque eu falei, cara, o mais bizarro foi que ele ligou a rádio e estava tocando Let Her Go do Passenger. Cara, o timing dessa música foi tudo. Mas enfim, amor, eu me lembro. Aí, saí do carro, lá fui eu mandar mensagem para a Pan. A Pan já sabia desde o início, né, que eu já tinha contado. A Pan, a Rafaela queria vir de novo ao Hamburgo para dar na cara do Matheus, do nada. Mas enfim, mandei mensagem para a Pan, falei, vamos sair, quero sair de casa. Vamos sair, que eu quero falar com vocês pessoalmente o que está acontecendo e tal. Saiu eu, Paranta e Filipa. Fomos lá para o prensadão, para o dogão, e eu falando, porque eu não sei, porque eu não sei o que acontece, porque eu não sei o que eu vou fazer, porque eu nem sei mais flertar, porque eu não sei o que. E aí a Pan disse, tá, mas tu já falou com alguém? Eu falei, já? Mas eu não sabia mais. Tu perde o negócio, entendeu? E xingando, e xingando, não, porque não sei o que, porque ficou seis meses sem falar, porque acha que eu tenho bola de cristal, porque não sei o que, porque bababá, bababá, aham, são Tim e Matheus sim, amor, são sim, Tim e Matheus. Enfim, e aí é isso, tá ligado? Tu dá uma desequilibrada, tá ligado? E aí vem todos aqueles questionamentos, que eu comecei a pensar, caralho, o que foi que eu fiz? Sabe, nossa, mas eu sou um lixo, com certeza, eu devo ter feito alguma coisa muito grande, mas a realidade é que, tipo, nem o Matheus sabe o que ele queria, tá? Essa é a realidade. Ele achou, ele tava infeliz com alguma coisa, ele achou que tinha a ver com relacionamento, surtou. Aí, beleza. Daí, no dia seguinte, não falei um A, com ele. E detalhe, ele pegou e me mandou assim, ai, não tira ainda as coisas do, de rede social, nem nada, porque a gente não terminou totalmente. Eu já tinha tirado. Tinha tirado. Ele falou, ai, não tira de Facebook ainda, que não sei o que. Daí eu falei, tá, mas... Calma aí. Ou caga, ou desocupa a moita. Sabe? Tu tá me deixando mais confusa ainda. Fragmentado ele tava. Ele falou isso no início do dia, sabe? E aí eu falei, ó, vou te deixar de boa, não vou responder, não vou falar contigo, nem nada. E a gente conversa mais tarde, tá ligado? Aí pronto. Deu... Quatro e pouca da tarde. E, gente, eu tô falando isso dessa forma, mas eu tava mal, tá? Eu real tava mal. Mas é que eu lido assim. Bateu mesmo, assim, na hora de dormir, fiquei mal e tal. Minha mãe sabe, minha avó também. Enfim, vó Zéria sabe. E Pan também, a Pan, a Felipe e tal. Aí beleza. Mateus, quatro e pouca da tarde, me mandou mensagem falando, ai, vou aí pra gente conversar, não sei o que, sei o que lá. Falei, tá bom. Eu já tava irritada, entendeu? Tu tava irritada e tal. Daí ele veio. Aí começou com o olho cheio de lágrimas já, já me irritou. Já me irritou. Que ele já chegou com o olho cheio de lágrimas. Ai, porque eu não sei, porque eu achava que era isso, que era aquilo, mas é problema não sei aonde, que não sei o que, que eu não tô feliz no trabalho, que sei o que, sei o que lá. Ai, porque o último ano, porque a gente tinha acabado de passar pelo último ano de faculdade, né, que foi bem tenso. Aí ele falou, porque o último ano deixou mal, que não sei o que, que bebe, bebe, e eu assim, ó, hum, 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 deixei ele falar, deixei ele falar, pipipa, pipipa, papopó, tal, tal, tal. Daí ele falou assim, ai, acabei errando, tipo, achei que tinha a ver contigo, que não sei o que, mas não é, eu vi que não tem nada a ver, não, porque eu não consigo ficar sem ti, porque não sei o que, não sei o que lá, eu assim. Aí, eu falei, tipo assim, o que eu falei para Paranta e Filipe, eu falei pra ele, falei assim, então, é que tipo, a gente não é palhaço, sabe, um do outro, eu não tenho como adivinhar as coisas que tu tá passando, se tu não me fala, porque faz seis meses que tu tá estranho, eu não sei, não, não fazia seis, mas fazia, sei lá, uns quatro meses, sabe, e eu não sei como eu aguentei até agora, falei, na real assim pra ele, detalhe, isso tudo na semana do dia dos namorados, tá, porque ele terminou no dia 10 de junho, aí dia 11 ele quis voltar, mas enfim, foi um grande presente dia dos namorados, né, diga-se de passagem, aí, falei pra ele que a gente, tipo assim, eu não sou, vidente, não tenho bola de cristal, não tinha como adivinhar as coisas que ele queria, o que ele almejava, o que tava incomodando ele, se ele não falasse, tá ligado, porque eu não sou o metaforando, que olha a expressão dele, e já vai falar, hum, algo tá errado, BBB, expressão A5, A do caralho A4, né, aí eu só falei pra ele, que ele tinha que falar, porque ele tinha muita dificuldade, de falar das coisas, que ele estava passando, quando não eram sentimentos bons, sabe, e aí eu falei, ou a gente, tipo, tu muda isso, e a gente vê se vai dar certo, ou não vai dar certo, sabe, porque daí, eu também não vou querer, aí ele falou que concordava, mas enfim, ele mudou muito isso, daí também falou tudo, depois disso, né, cada coisa agora que incomoda, ele já fala que já é, é isso mesmo que Deus quer, né, que eu não sou palhaça, e nem ele, e aí melhorou muito mais o relacionamento, tipo, o nosso namoro, sabe, melhorou muito mais, porque pô, tu não tá num relacionamento pra te ser palhaça da outra pessoa, tá ligado, tu adivinhar o que que a outra pessoa quer, o que que ela não quer, o que que ela tá passando, se tá tudo bem, não sei o que, tu não tá num relacionamento pra ter dúvida, tá ligado, se a pessoa te deixa em dúvida, alguma coisa tá errada, se o maior sentimento é ansiedade e dúvidas em relação a outra pessoa, tá errado, alguma coisa tá errada, tá ligado, alguma coisa tá errada, não confia em filmes, e nem em séries, nem em nada que falha, que coloca na sua cabeça que isso é normal, ou que a relação, é, como é que diz que a relação é mais, ai, é mais, é mais bonita, e é melhor, se ela for com, cheia de dúvida, e você não ter certezas, não sei o que, isso é coisa que quando você tem 15 anos, você acha o máximo, mas depois do, que o tempo vai passando, você não tem mais paciência, tá ligado, porque pelo amor de Deus, né, dúvida é o caralho a quatro, eu quero ter certeza, e eu quero estar num relacionamento, com outra pessoa adulta, eu quero ficar passando por, por palhaçada, porque a pessoa não cresce, me poupe, vai se cagar, fala, fala pro matar, ó amor, tu quer vir aqui? Tu quer vir aqui, te explicar? Foi, Estão falando, ah, a versão dele, mas gente, foi isso que aconteceu, é, foi isso, não tem muito, hum, não tem muito, não, vem aqui, por que tu tá aí longe? É porque não tem muito o que falar, foi isso aí mesmo, hum, não tem, e aí tu, o que, o que que aconteceu? Tu não tava de bem com o Tichico, tava pro ano de trabalho, não sei o que, descontou num relacionamento, é isso mesmo então, é isso que tu tá afirmando, eu não sei, eu não lembro, mas é que assim, eu não sei, a, eu paro pra olhar hoje, hum, a definição, a melhor definição que eu posso conseguir, daquele tempo, é a palavra cabaço, é a melhor, tipo, era muito cabaço, aí, cara, era uma visão muito diferente de tudo que é real, sabe, então, hoje em dia eu sou bem mais centrado nesse, Matheus, parecia tu que tinha visto os filmes de contos de fada, que todo dia tu tem que estar super feliz, senão relacionamento é uma bosta, não, porque eu vinha de um, né, de uma criação, de homem hétero, machista, é, homem hétero machista, basicamente, aí isso tem que ser desconstruído, né, mas, sei lá, não, gente, mas a realidade, a realidade é que, tu só tinha amigo bolsominion, também ajudava, e machista pra caralho, todos os meus amigos, sim, tem uns que até hoje são, né, mas, longe de mim, cala de boca, longe de mim, falar alguma coisa, é, aí, é mais ou menos isso, eu acho que é muito influenciável, assim, ó, a Paranta mandou um af, é, pão, pior que ninguém se salvar lá, pão, ninguém se salva, a Paranta sabe bem, né, e aí é isso, né, hoje a gente tem uma outra visão aí, sobre as coisas, sobre relacionamentos e tal, então, eu acho que é só isso, era muito cabaço, era isso, aí as mulheres se envelhecem mais cedo, né, amor, aí, não é envelhecem, é amadurecem, é amadurecem mais cedo, isso aí é piada, tá gente, não acredita, é porque não é essa desculpa, né, se o cara age com o cuzão dele, no relacionamento, ai não, é que ele é muito jovem ainda, a menina tem a mesma idade dele, sim, mas foda-se, ou então, né, ai, é porque eu precisava de uma mulher, pra botar minha vida em ordem, né, ai, claro, eu sou um homem que precisava de uma mulher, chamou a psicóloga, a mulher, a psicóloga, a mulher, a psicóloga, a personal organized, terapeuta, mas é isso, gente, ó, tem que prezar pelo seu melhor mesmo, nada de meia boca, não, não tem essa, a vozélia ficou do lado dele, não, depois que ela ouviu a minha, a história, ela não ficou, né, gente, é porque assim, não deu tempo pras pessoas tomarem um lado, isso aqui, essa é a verdade, tipo, tava tudo, não, mas ali, a partir do momento que a minha avó me viu chorando no colo dela, ela tomou um lado, ela queria que tu morresse, naturalmente, naturalmente, assim, mas foi isso, foi muito rápido, não deu nem tempo de tomar um lado, mas a paranta também já tava do meu, a Filipa, a Rafaelle, a Rafaelle realmente queria vir de Novo Hamburgo, tá, é louca, até ela chegar, a gente já tinha voltado, é, é, mas todo mundo gostava de mim também, então, assim, não, forçou, no fim das contas, ele jurava, ele jura que os meus irmãos iam ficar do lado deles, porque, porque os meus irmãos se dão bem contigo, meu filho, se os meus irmãos me veem chorando, eles vão até Braço do Norte, lá na tua casa, não, eu lembro que o Davi me mandou um zap, o Davi, ele mandou um zap, ele só perguntou assim, oi, terminaram mesmo, tipo, ele só veio perguntar se tinha terminado mesmo, louco pra enfiar a mão na tua cara, aí eu falei, mandei mó textão pra ele, agradeci, tipo, ah, porque ele sempre foi um puta amiga, assim, muito foda, um irmão, com medo de apanhar, porque, tipo, os dois, os meus cunhados são como se fossem o meu irmão, assim, são muito parecidos, aí eu fiz um textão gigante, assim, e, sabe, três horas depois, o Eduardo voltou, e eu fiz um mó textão pra ele, mas foi isso, o famoso cabaço, né, gente, fiquem longe de pessoas cabaças, explica amor, que nem todo mundo fala cabaço como, é tipo assim, é emocionado, é, sei lá, tipo jovem, sei lá, emocionado e imaturo, é, imaturo isso, ele terminou com a Bel ou com os irmãos dela, exatamente, foi lá, mandou textão pro meu irmão, pra mim, mandou um quero terminar, mas acho que a palavra melhor é imaturo mesmo, cabaço e imaturo, chinelão, nossa, chinelão é bom, chinelão, nossa, Timmy, tu baforou, tá, tu baforou nessa aí, tá, chinelão é a palavra, tá, ele era muito chinelão, cara, é, chinelão pode ser também, funciona também, não, a Timmy baforou muito no chinelão, aí foi isso, mas, foi coisa de um dia, assim, aí já, e o contatinho, eu nunca mais respondi também, ele, eu dei conta dele, quando eu, ah, jura, claro, resolvi tudo, claro, os dois pelados, fazendo briga de espada, só se for, meu Deus, ah, ah, não, eu nunca mais respondi daí, gente, foi isso, é, os contatinhos, ninguém pergunta, né, e pior que homem tem radar, né, porque foi eu arquivar a foto, as fotos, eu juro por vocês, que surgiu gente, gente, tipo assim, uma hora depois, cara, uma hora depois, perguntando, ó, tá solteira, eu falo assim, gente, o que é isso? Os abutres, ah, claro, mas hoje em dia, se a gente terminar também, eu ia ficar solta pra sempre, eu acho que nunca mais também, outra pessoa, uma pessoa ia querer me beijar, beijar a minha boca, que 11 anos juntos, 10, né, tu ia o que? Nada, falei um negócio meio pesado, tu falou que eu realmente ouvi, amor, que horror, eu me arrependi, que ridículo, não, e tem gente que vai realmente acreditar, retira essa merda, falou merda, tá, foi sem querer gente, mas assim, o que eu queria dizer também, que essa noite, eu sonhei que tu tinha terminado comigo, ah, amor, para, tu tá forçando, mentira, eu juro, eu juro, porque tu contou essa história pra mim, antes da gente dormir, aí eu acho que ficou lá na cabeça, e eu sonhei que tu tinha, aí eu acordei meio assim, desesperado, mas, depois eu ficava tudo certo, mas como que foi? Eu não lembro, eu só lembro que eu tava muito triste, e que tu tinha me falado que a gente ia terminar, não sei, algo assim, é o que eu lembro, assim, por coincidência, foi isso, ele acorda desesperado, e ela acordou puta, não, mas não foi fique, foi verdade, é porque, é porque eu não lembro direito, mas eu lembro, na hora que eu acordei, eu lembrava muito bem, o sonho, eu lembro, mas depois passa o dia, eu esqueço, cara, como que pode, daí tu só lembra dali, tu não, como assim, tu não lembra, velho, é porque quando eu acordo, o sentimento, ele tá muito, ainda presente, mas depois que passa, que eu vejo que era um sonho, aí eu esqueço durante o dia, assim, geralmente, o que eu sonho, geralmente acontece isso, duas barra dez, e as de estrelas, se eu lembrar, com mais detalhes, eu conto outro dia, mas agora, eu realmente não lembro, assim, Matheus, sou igual, é, então, eu sei que eu acordei, esse mal, e desesperado, aí quando eu vi, tava tudo bem, passou algumas horas, assim, eu esqueço, 3 barra dez, o escritor se perdeu na narrativa, perdeu, não, pior que é verdade, pois é amor, fala dos teus contatinhos, eu duvido que o Matheus, teve contatinhos, meus contatinhos, era meu cunhado, Davi, ele tava desesperado, gente, eu é que não sou boba, não, eu não, eu só conversei com, tipo, meus amigos e, nossa, aí que mora o problema, nada, não é, tipo, não é como se fosse ter o melhor, né, os amigos do certo, falando, não, meu Deus, não vou nem falar nada, pra não me complicar aqui, mas nem deu tempo, é porque foi muito rápido, não deu tempo, tu foi mais apto que eu, eu não tinha nem, nem pensava pular a cabeça, e, ah, é porque eu tava muito mal, né, eu tava, tipo assim, sei lá, eu tava me sentindo muito rejeitada, sei lá, mas daí eu fiz um monte de coisa sem pensar, mentira, eu pensei bem, eu falei assim, vou responder ele também, que se der também, não sou palhaça, tá ligado, tô triste, mas vou ficar triste, não tô morta, vamos dizer assim, e convenhamos também, que eu sou um nerdola, né, eu não vou ter contatinho, eu também sou, mas tu é mulher, homem é difícil, homem nerdola assim, ai, que papinho, hein, que papinho, que papinho, é sério, eu nunca tive contatinhos assim, papinho, papinho, eu também não era contatinho, era só um caguri que eu ficava, então, mas eu não, não sei se eu já tive isso assim, papinho, papinho, tu já teve sim, cara, tu tinha um histórico maior que o meu, tá, tu tinha sim senhor, um histórico maior que o meu, é porque tu come quieto, mas não é que tipo, tinha contatinho, era coisa que acontecia às vezes, ai, ou seja, contatinho, contatinho acontece às vezes assim também, é assim, mas, sei lá, era diferente, eu acho, não sei, não era diferente, era igual, tá gente, é porque ele simplesmente, tava perdido, surtado, não sabia o que queria, e aí não queria lidar com o contatinho também, mas se eu fizesse o que ele fez, eu acho que ele teria também ido pra, acima de contatinho, é inevitável, as pessoas se separam e, é o que? é inevitável, as pessoas se separam e, procuram outras pessoas, sei lá, eu acho, a gente não tinha ainda bicho, o Ivan, a gente é só o Dexter, e com certeza ele ficaria comigo, é, e você guarda compartilhada, ai, assim, não ia nunca mais pisar na minha casa, agora que a gente tem os gatos, ia botar os gatos na mala, ia fugir do país, eu acho, eu tenho, eu coloquei chip neles, mas tem que colocar o chip em mim, não neles, eu não, o que eu quero é que eu tinha os gatos, agora eu não quero perder, agora tu, se quer ir embora, vai, sou palhaça, aí, e era tu que não ia terminar comigo, né, não, mas é porque tu quer ficar aqui agora, se tu não quer, só que faltava, não quer ficar aqui, então vai embora, então, precisa falar assim, nossa, ai, deixa eu cagar, eu sou uma pessoa sensível, é, sim, as palavras são como flecha, quer me rastrear, bota um chip na minha pica, eu amo essa música, tá, vou lá que eu estou editando, mas foi basicamente isso, só o chat ficar, tu fez o, tu fez o, aquilo lá, de pedir, do shikitek, fiz, fiz, depois eu tenho que te mandar, só a fonte aparece ainda, sua boca está ressecada, passa um balmezinho, nossa amor, que isso, meu Deus, é que eu arranco a pele, as vezes, o chão do cerrado, que isso, meu Deus do céu, o asfalto rachado, coloca aqui, tem duas coisas, que eu faço quando eu estou ansioso, eu arranco o meu cabelo, aqui na frente, mentira, é, e eu, tiro o pele da boca, as vezes, ai amor, mas eu estou tentando mudar isso, calvo, falaram, por isso que ele é calvo, é, por isso né gente, que eu sou calvo, eu era, acha que é hereditário, não, mentira, é hereditário sim, a minha sogra tem três fiapos de cabelo, gente, e é muito doido, que Matheus não tem cabelo, mas, o, o meu cunhado, tem, quer dizer, tinha pelo menos bastante cabelo, demorou mais, para cair o cabelo dele, mas o Michel tem mais entrada, eu tenho menos, só que meu cabelo é mais fino, cara, Matheus fala que o cabelo dele é piscina, como é que dá para ver o fundo, é isso, cara, que ódio, que ódio, engana, mas dá para ver o fundo, ele fala isso, é, se, tipo, pentear assim, ele engana um pouco, mas daqui uns três anos, já era assim, não tem muito o que fazer, ele fala isso há dez anos, tá gente, daqui uns três anos, acabou, é, a não ser que a gente vá lá na, vai ser um, ah não, lá vem ele com a Turquia, não, vai ser um, a gente vai fazer um quadro no canal da Bel, e ela vai fazer parceria com os caras da Turquia lá, daí eu falo com esse plantio de cabelo, tira aqui ó, da coroa traseira, e coloca na coroa, central, frontal, frontal, cara, eu não aguento mais ele falando do transplante da Turquia, não é possível, mano, mas é isso, veremos, né, se inscreve e dá o like, pra saber se vai acontecer, olha só, tu fechou as coisas, as janelas, ainda não, eu fecho até, morre, seis e vinte e cinco, eu vi uma mazinha passando por aqui, eu vou infartar, mosquitada que já tem, já tô desesperada, o que é isso, agora tira, ahhh, tira, o que é isso, é a sua mazinha, não, tu vai tirar daí, amor, tá no meio do cio, em cima da minha mesa, ui, é um pedaço da parede, ui, ui, tá, eu vou lá, fechar a casa, se cuidei, eu não acredito que tu deixou aberto até agora, eu vou infartar, deixa ali, não consigo, o tudo é de teus no espelho, legal gente, poxa, que legal, bacana, tchau gente,